Quatro suspeitos de crime contra a economia popular foram detidos pela polícia militar. A suspeita é de que eles comercializavam ingressos para o Oktoberfest com preços abusivos. A repórter Pamela Dickman conta os detalhes. Dos quatro, um tem apenas 15 anos. Três suspeitos foram flagrados na rua Humberto de Campos comercializando ingressos por volta das 10 horas da noite. Com eles havia 4 mil reais em dinheiro e mais 4 ingressos. Já o outro homem foi flagrado na rua Humberto Stein com dois ingressos e mais 1.700 reais por volta das 11 horas da noite. De acordo com a polícia civil, um deles vai responder o processo em liberdade. O adolescente será investigado e os outros dois homens não chegaram a serem encaminhados à delegacia de polícia. Pamela Dickman para o Jornal de Blumenau. A atividade é considerada crime contra a economia popular, prevista na lei 1521 barra 51, já que o praticante revende o ingresso por um preço superior ao real. O cambista que for flagrado praticando a venda pode receber a pena de seis meses a dois anos de prisão ou então pagar multa. A atividade é considerada crime contra a economia popular, prevista na lei 1521 barra 51, A atividade é considerada crime contra a economia popular, prevista na lei 1521 barra 51, A atividade éだから crime contra a economia popular, prevista na lei 15 21.acional eia 1522 barra 51, a terrível beter eso e seja princípio mínimo verdadeiro.